O projeto era audacioso, ousado, transformar 200 mil garrafas pet que estavam no lixo em decoração natalina. Catadores viraram artesãos. O resultado foi surpreendentemente belo. Benevides, na região metropolitana de Belém, virou uma vila ecologicamente correta, onde o encanto e a magia do Natal estão por todo lugar. Benevides se vestiu inteira de Natal para fazer o dezembro o mais bonito de todo o estado. O centro da cidade foi transformado em uma vila de magia e encantamento. Pinheiros gigantes, grandes enfeites, tudo muito colorido e iluminado, decora praças, ruas e órgãos públicos. O mais fabuloso de tudo isso é o material usado. 200 mil garrafas pet foram tiradas do lixo e viraram puro luxo no mais ecológico e politicamente correto Natal do Pará. Esse projeto todo foi construído pela comunidade do município de Neves, a sociedade toda. Os moradores que pintaram as fachadas das suas casas, aqueles que consertaram as suas calçadas, aqueles que coletaram as garrafas, outros materiais que foram utilizados em toda essa belíssima decoração urbana. Com tanta beleza assim, não dá só para ver, é preciso registrar. Além das garrafas pet, a decoração também inclui outros materiais. Os personagens do presépio em tamanho natural foram feitos de fibra ótica. Dona Cláudia trouxe a família inteira para apreciar tudo bem de pertinho. Veio os netos, filha, sobrinha, todo mundo. Adorei. Para deixar a cidade desse jeito, o trabalho começou bem antes do Natal, numa linha de produção totalmente artesanal, formada por 52 pessoas, ex-catadoras de lixo. Havia equipes para a separação das garrafas, lavagem, corte, colagem, montagem e decoração. Nem imaginava fazer isso aqui, tantas coisas que pode fazer para uma garrafa. O resultado surpreendeu a todos e virou um orgulho da cidade. Ah, achei lindo, diferente. Por aqui a gente nunca viu nada assim, hein? Uma coisa reciclada com garrafa, muito diferente, nunca tinha visto. Lindo. Até as tradicionais barraquinhas de bebidas e guloseimas viraram delicados pacotes de presente. Um dos espaços mais mágicos aqui da cidade, não poderia ser outro, é a casinha do Papai Noel. O bom velhinho está lá dentro esperando a criançada. E quem chega, olha só, é recebido com festa e muita graça pelos duendes e fadinhas encantadas. Dentro da casa, elas estão por toda parte. Aliás, a morada de Papai Noel parece saída dos contos de Natal. Móveis antigos, eletrodomésticos dos tempos da vovó, muitos brinquedos ajudam a materializar o encantamento. E nesse ambiente, é claro, ele reina soberano. Mas é todo paciência e atenção na hora de ouvir a molecada. O que mais me emociona é quando pedem paz para o mundo. Que bonito, o pessoal de Benevides está de parabéns. E o Natal de Benevides pode ser visitado de terça a domingo, das sete da noite às duas da madrugada.